É viogo que cobra cascavel, seu veneno é cruel, 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 cruel. Tá começando a nossa hora da venenação. Cadê o bolo? Cadê o bolo? Bolo com fofoca. É. Bolo, café e fofoca. Bolo, café e fofoca. Olha, eu acho que tem muita gente que tá comendo agora. Eu acho que a gente devia montar um chá da tarde todos os dias aqui. É, eu acho que é isso. Um bolo, um café, um chazinho. Quem fez aqueles bolos gostosos, aquele de milho? Quanto a gente degusta. Menina, aquele de milho, ela é daqui de perto? Eu não vi a cidade dela que tá com flocos de milho. Eu acho que ela não é daqui de perto. E ela acabou de desenformar o negócio, vontade de pegar aquela casquinha que sobrou assim. Sabe quando você vira e sobra aquela casquinha no fundo? Menina! Ó, mas Nelson Júnior, o Cito é tão puxa, puxa saco, que ele trouxe o bolinho pra mim. Você me dá um pedaço? Claro, vou dividir com você, não vou comer tudo. Então tá, combinado. Depois do almoço, tá? Sobremesa. A gente almoça, você divide a sua marmita comigo, que nada é de graça nessa vida. Divido, claro, você divide o bolo. E depois eu te dou a metade do bolo. Tá, metade, metade. Combinado? Toca aqui então. Fechado então. Pronto. Já combinamos o almoço. Vou dar um pedacinho pro Nelcito também, não sei se ele já saiu pra rua. Ele falou que ele levou mais uma na redação também. Ah, ele trouxe. Nossa, como ele tá a mão aberta. Ele vai pedir alguma coisa. Já caiu a parcela dele, do décimo terceiro? Ah. Ah, não trouxe pra Tati, pra nossa editora. Não trouxe pra Tati. Verdade, não levou lá bolo. Não agradou a editora do programa Tá No Corgo. Ai, nas suas férias. Mas Tati, eu te dou um pedaço do meu bolo, amiga. Pronto, a gente divide com ela, né? Ó, ontem teve prova de fogo na nossa fazendona 16. E aí, quem que venceu, mana? Albert. O Albert. É chique, né, o nome dele, né? Eu gosto, eu acho. Mas eu acho ele classudo também, eu acho ele chique. Até na hora da briga ele não perde a pose, né? É. É, o Albert levou a melhor na prova de fogo. O empresário conquistou o Lampião dos Poderes, que promete colocar muito fogo na formação da roça. Vamos ver como foi. Não tem muito mistério, eu já adianto pra vocês. Porque é um único trio só que conseguiu acertar seis argolas. E o campeão é você, Albert. Parabéns! Receba seu Lampião. Coloque esse colar. Que necessário. Aí, Albert, parabéns, trio. Sacha, Juninho, Albert, parabéns. Quem botou em mim. Obrigado aos meus parceiros aqui. Arrasou, Albert, parabéns. É isso aí. Nessa fer, vocês geraram as argolas, não conseguiram completar a prova. Mas, de qualquer forma, preciso parabenizar, porque o trio rodou muito bem. Todo mundo foi bem com a tricicleta aqui. Sortudo ele, né? Sortudo ele, né? Sortudo, e ele queria muito esse Lampião. E pela primeira vez, eu acho que ele tá vencendo a prova de fogo. Hoje ele tem o poder de mudar a votação. Isso. De mudar todo o andamento ali do jogo, né? Nossa, eu adoro esse poder, viu? Eu gosto também. É, muda tudo ali. Por exemplo, o jogador, ele vem com uma dinâmica na cabeça e, de repente, pode mudar tudo. Então, é uma surpresa para os jogadores. Isso é muito legal. E na dinâmica, mana? É, porque ontem foi dia de dinâmica também, na nossa fazendona. E aí, quando tem a dinâmica, um é estimulado, é instigado a falar do outro, a mostrar o defeito do outro. E aí, sempre dá pano para a mana, né? Você lembra quando era criança, é o famoso dedo no olho, né? É isso, né? E agora... E lá tem dedo no olho e gritaria. E gritaria, e dedo na cara, inclusive. Então, agora é assim, tem treta e tem até varça, Bia. Ah, dá para ver de novo? É, não, entre eles mesmo. Enquanto o Juninho aponta a Sasha, Fernando se intrometeu para dizer que Sasha foi conivente com Gisele em tretas dos dois. Ou seja, a treta estava com um, entra o outro como se fosse um var para falar do passado. E a Gisele nem está mais lá, gente. Gente, olha o rolo. Já sumiu. Olha o rolo. Veja aí. Contou o dedo para ninguém, do nada para ninguém. Ela contou, ela inventou que eu tinha agredido a Fernanda e eu passei a sofrer uma opressão de várias pessoas do seu grupo sem ter agredido ninguém. Então, assim, não joguem nas minhas costas o que as outras pessoas fizeram. Porque um dos motivos que ele deu a ter saído do grupo foi justamente não concordar com isso. Mas foi um dos motivos, não foi o principal. Não, não. Mas quando a Gisele me humilhou, você falou que eu estava provando do meu próprio veneno. Isso aí cai pra gente também, pô. Quando a Gisele me humilhou, você falou que eu estava provando do meu próprio veneno. Isso não existe. Você foi conivente com a Gisele quando ela me humilhou. Pelo contrário. Você foi conivente com a Gisele quando ela me humilhou. Eu não acho legal ser o que ela falou também. Eu falei no fundo das pessoas que eu achei que não era legal. Mas, sinceramente, você está provando do seu próprio veneno, cara. Porque você humilhou muita gente pelas costas e agora você está sentindo na pele o que é isso. Então, você está provando do seu próprio veneno pra você entender o quão baixo você foi e segurar um pouquinho sua onda também. Eu me posicionei contra a Gisele e eu disse... É, Fernando chamou o VAR ali, você viu? O Fernando é um outro que está fazendo hora extra ali dentro também, né? Então, mas você viu que toda a treta ele está no meio. E até na treta dos outros ele se envolve para chamar o VAR, entendeu? Para provar o que estava acontecendo. Ou seja, é treta atrás de treta, só que a dinâmica não parou por aí não, né, Manda? Então, ainda teve mais, né? Porque o Sacha, o que aconteceu com ele? Bom, a Vanessa usou a dinâmica para apontar o Sacha, né? A atriz não poupou críticas ao ator e disse para ele, você mente, é manipulador. E o que mais me incomoda no seu discurso é o vitimismo e até a roupa dele entrou na parada. É porque ele dá uma de coitadinho, o Sacha, né? Mas até por ele usar branco, falaram. Mas eu não sei se ele é muito vitimista, não. Eu acho que ele gosta muito de ostentar. Ai, a minha blusa custou tanto, a minha jaqueta custou tanto. É emprestada, ele falou, né, Manda? É emprestada ou nada? Eu acho que não. Eu acho que não. Alguém emprestaria uma jaqueta desse valor? Eu não emprestaria. Você emprestaria? Não, se eu tivesse, não, eu não tenho. Mas se eu tivesse uma jaqueta de 20, 25 mil, eu também não emprestaria, não. Ah, mas nem as nossas... Acho que ele pegou na permuta. É, mas nem nossas bolsinhas a gente não empresta. A gente ainda não está fazendo permuta nesse valor também. Também não. Vamos ver como foi. Ah, vai falar que eu falei que fora é limitada, que eu chamei várias desgraçadas e que eu atendei várias vezes quando fizemos. Lá você vai saber. A mesma coisa que você sempre fala. É. Então, Sasha Bali, se temos que escolher uma pessoa para sair do programa, essa pessoa que eu escolho é você, por vários motivos. Primeiro que você mente, você é manipulador, você nunca assume que você fala ou faz, ou fala que não lembra. Você nunca faz nada, você nunca falou nada, não lembro, não sei, não fui. Tipo assim, desse jeito. O que mais me incomoda é o seu discurso vitimista. A mesma oranha vai para a roça, você veste todo de branco achando que está no Réveillon e vai... Uma pergunta, por que você veste todo de branco quando está na roça? Cara, porque toda vez que eu vou assim, que eu faço uma viagem ou que alguma coisa ruim está acontecendo comigo, eu me vejo de branco porque me traz uma limpeza, uma leveza. Eu acho que é para pagar de bombouro. Bom, agora todo mundo quando ele sair vai pesquisar se ele viaja de branco, né, depois dessa. Coitado, para de pegar no pé dele, não pode nem colocar a roupa branca agora. É, mas toda vez ele vai de branco mesmo. Mas é um ritual, mas é um ritual que ele tem para trazer sorte, para trazer boas energias, como ele disse. Mas as pessoas pegam tanto no pé dele que até a roupa incomoda. Eu vi ela falando, você acha que é Réveillon? É, mas ele fica bem de branco, de boa. É, mas você sabe que teve mais embate, né? É que ela disse que é para ele pagar de bom moço. É, menino puro. Mas acho que também não tem nada a ver. É, menino puro. É o estilo dele, é o perfil dele. Ó, o Albert e o Yuri também se pegaram. Claro, Albert e o Yuri discutiram mais uma vez. O empresário deixou bem claro que não gostou da reação do rival ao vê-lo voltar. Gente, até a volta da roça tem treta depois. Roda aí. Falando, mais uma fala tua distorcendo tudo. Chegou, comemorou. Pelo jeito que tu chegou assim, nem parecia que tu estava feliz. Parecia que estava com uma pulga atrás da orelha quando tu voltou. Então, se você acha que eu ter conversado com meus amigos ali junto, que eu não falei nada para você, eu falei com meus amigos, falei para o ar, isso aí não te atrapalhou em nada. Você gritou, você abafou a minha comemoração. Não, se tu achou que eu abafei, meu amigo, aí é contigo, não é comigo. Sim, você sabe que sim. Entendeu? Mas quanto tempo tu quer para o teu momento? O momento que eu quiser, porque eu estou subindo, eu estou comemorando. Tu quer a noite inteira para o teu momento? É o mínimo. Eu acho que o Albert está distorcendo tudo, não foi bem assim. Tu chegou, tu teve o tempo, tu quer a noite inteira para te comemorar. Então a gente já sabe, ó gente, ele quer a noite inteira para comemorar, a noite inteira é do Albert, só a gente vai jogar papelzinho para ti. Se eu voltar à próxima, eu espero que você não esteja aqui para pedir conselhos para você comemorar. O Zé Love falou a mesma coisa, sabia? Não, o Zé Love, você só envolve as pessoas normal, você não assume o teu jogo. É porque a prepotência é igual. Você evoca sempre nomes terceiros. A prepotência é igual. Não, eu não sou igual a ninguém. Eu não sou igual a ninguém. Tu vai bater numa roça, tu vai sair. Eu não sou igual a ninguém. Apesar com o que tu está falando agora. Eu não sou igual a ninguém. Tu falou que ia acabar com o nosso quarteto aqui. Olha, aí eu entendo como você quiser. Só não sou imaturo e não sou criança. Então a próxima vez a gente vai ficar a madrugada toda, tá? E isso acontece, gente, um dia antes da votação da roça. E como é chato brigar com o Albert, né? Porque aí mesmo que de repente você estava pensando em votar no outro fulano, no ciclano, acontece esse pega pra capar aí, aí você fala, olha, vou votar nele. O cara me falou alguma coisa que eu não gostei. A menina me falou alguma coisa que me ofendeu. E aí muda totalmente, gente, o enredo do jogo aí. Você estava pensando em votar em um, você falou, vou votar no outro, porque aconteceu isso ou aquilo. Mas você sabe o que é ruim pra brigar com o Albert? Ele fica olhando assim pra você e ele nem gesticula, ele é muito fino. Ele fica parado brigando com você, discutindo. O Yuri, é que o Yuri, ele é muito molecote ainda, né? Mas é muito chato brigar com a pessoa assim. Ai, não tem graça, gente. Olha lá, o outro gesticulando, brigando, ele lá. Pleno, olha lá, só respondendo. Mexe um pouquinho a cabeça, volta a mão. Lembrando que apesar do Zé Love ter saído, né, mana, os grupos ainda continuam, gente. Não, o Albert, eu acho que agora são três grupos. Os grupos continuam, cada um com seus respectivos líderes, né? Não, mas o Albert e a Flor, eles ficam meio que nos dois ali, né? Em cima do muro. Em cima do muro. Agora que o Albert começou a brigar um pouco com o Yuri. Mas eles estavam meio que em cima do muro. E tanto que o grupo rival, né, o grupo ali, de todos que vão contra o Sacha, querem votar na Flor para desestabilizar ele. Então, tá meio assim, né? Porque parece que a Flor foi combinar um voto com eles. Então tem toda essa pena. A Flor também tá fazendo hora extra. Tá, tá enfeitando. Tá uma Flor, tá uma Flor. Ó, a Vanessa e a Flora também bateram boca. E isso foi durante os cuidados lá com os bichinhos, com os animais, né? Sim, eu vou até pra essa câmera aqui. Tica. Pra chamar. De um lado, pesando seus, acho que 55 quilos, Vanessa, para combater Flora, que veio com tudo pra cima dela. E esse embate continuou em dois rounds. Vamos pro primeiro round. Um recado aqui, um recado aqui pra câmera. Flora, não sou obrigada a ouvir suas grosserias. Eu tô cansada de ficar calada ouvindo suas grosserias. E eu devia sim ter colocado você na baia e ter mandado você... O que aconteceu? Não sei, acho que ela acordou com a calça pelas cabeças. É, né? O que que houve? Hein? Você que não grosseria comigo lá no poço. Eu fiz grosseria com ela, Sidney? Não, o que que você falou pra ela? Que grosseria que eu fiz com você, louca? Ah, o negócio da água? O negócio da água? É. Que eu falei que não? Eu que sou louca. Flora, tô cansada. O Sidney tá do meu lado. Ele viu que eu não fiz nada com você. Você tá muito sentimental nisso. Você tá muito sensível. Porque não é a primeira vez, é uma milagre. Mas eu brinquei com você, eu falei não. Aí você falou água sua, eu falei... Brincadeira sem graça. Não, você que tá sensível demais, gente. Essa é a sensível daqui. Não, você aqui é chata demais, arrogante demais. Inclusive amanhã teremos câmera-trato com a sensível da Fazenda de Acertes. Você que é arrogante demais. Ah, Nessa, dá um tempo. Um recado aqui. Um recado aqui. Você viu? Você é chata, você é arrogante. Só que não parou por aí. Ah, tem a parte 2? Parte 2. No segundo round, eu vou pra cá. Novamente. Flora quer combater pessoas sentimentais e partiu para o desafio. Vamos ver. Amanhã teremos o último câmera-trato da semana com as águas e com essa pessoa simpática. E agora? Diz que eu ia chamar você. Não tem nada a ver com você. Eu tô cansada das grosserias dela desde o início do programa comigo. Aí hoje eu estourei só isso. Tem nada a ver com você. Eu não falei nada de votar em você. Você tá falando de rosa. Diz que ele tava com medo. Diz que talvez você tava com medo. Não tem nada a ver com rosa, Lola. Eu já falei pro Cine várias vezes que eu tô cansada das grosserias da Flora, que eu não sei como é que ele aguenta. Mas você estourou de brincadeira. Eu tava brincando o Cine direitinho de valor. Porque eu já estou cansada das suas grosserias. Você é louca, menina. Brincadeira sem graça. O sol de 40 graus quer brigar. Arrogante e prepotência desde o início do jogo. Eu não fui arrogante com você nem prepotente com você, Nessa. Mas eu não falei que você não ia pegar água. Eu tô cansada agora. Então vai descansar, minha filha. Você dorme o dia inteiro. Como é que você tá cansada? Ai, quanto mimimi. Quem foi nocauteada? Ai, eu não sei. Eu acho que nenhuma ganhou ali. Eu acho que também deu empate. Ah, porque é muita conversinha, sabe? Cinturão continua, gente. Como é um jogo de convivência, qualquer coisa que acontece ali dentro... Foi por causa da água. Bom, você é casada. Há quanto tempo? 19 anos. Bom, quem é casado há muito tempo aí, quem tá me acompanhando em casa, né? Você sabe que você morar com o marido, com a família, já não é fácil, né? Não, e às vezes um copo sujo dá uma briga. Então, já não é fácil. Até você que mora com o pai, com a mãe, que é do próprio sangue da gente, já não é fácil, já tem briga. Imagina você num local com pessoas que você nunca conviveu, que são diferentes, que tá ali em jogo um prêmio, que é uma bolada em dinheiro. Claro, que você quer o dinheiro, né? Que você quer o dinheiro, que você sabe que você tem que causar umas brigas pra você chamar atenção. Então, tudo é um motivo. Até um balde de água, gente. Ai, você dorme o dia inteiro. Ai, você usa branco, ai você é chata demais. O que chama atenção ali, que a Vanessa e a Flora nunca tiveram um embate como esse, né? Agora, como tá indo pra reta final, pode ser uma estratégia da Vanessa, que começou a brigar com a Flora pra provocar o embate ali entre elas. Mas eu achei até de leve, ninguém enfiou o dedo na cara de ninguém. Nem no olho. Ó, amanhã, amanhã a gente traz aqui a formação da nossa roça da Fazendona 16. Vamos ver quem que vai pra votação do público e depois quem disputa a prova do fazendendo. Será que Chacha está de novo? Eu acho que a Flor vai dessa vez, tá? Então, eu acho que ela não vai escapar. Também acho que não. Mas vamos continuar acompanhando. Vamos lá. Vamos trazer esse assunto que é muito sério. Inclusive, ela acabou sendo demitida da Band. Ela também foi retirada da escola Gaviões da Fiel, onde ela seria a musa do carnaval. Algo realmente muito grave que tomou conta aí das redes sociais. Vazou um áudio da Ana Paula Minerato, que ela é ex-Paniquete. Sim. Ana Paula que é muito conhecida também, né? Nos meios aí das celebridades. E ela teria sido acusada de racismo. E aí, o que que aconteceu? Ela teria gravado um áudio pro ex-namorado dela, falando da atual namorada dele, é isso? É, o que que aconteceu? Vazou um áudio, tá? Em uma discussão de Ana Paula Minerato com o músico, tá? Cat Gomes. Isso, é, eles que tiveram aí um relacionamento um pouco conturbado, tá? O que que aconteceu? Ela começou a namorar com ele e há um tempo atrás, foi divulgado ontem inclusive, que o KT falou que estava juntando provas, porque tinha um relacionamento onde ela era muito abusiva e falava às vezes as coisas e ofendia. E segundo ele, ele estava gravando áudios e guardando material. Por quê? Antes disso, a Ana foi até a delegacia e fez um boletim de ocorrência de violência doméstica, tá? E aí depois, ela não quis dar continuidade nesse boletim e eles voltaram o relacionamento. E aí, segundo ele, eles ficaram aí cerca de cinco meses juntos e há poucos dias eles terminaram esse relacionamento, tá? E ele ficou com essa, a cantora Ananda, que é vocalista do Melanina Carioca, tá? E quando a Ana Paula ficou sabendo, ela teve uma crise de ciúmes e parece que o áudio até foi gravado de uma ligação pelo que a gente estava ouvindo aqui, tá? E aí ele gravou esse áudio e guardou como prova. Só que, segundo ele, ele perdeu esse celular que estava com essas provas e esse áudio vazou. Foi o que ele passou para toda a imprensa, inclusive publicou na internet. Só que esse áudio vazou, inclusive até a menina que ele ficou, ela falou que deu depoimento e parece que ela estava bem tranquila, ela falou que nem queria falar sobre o assunto. Só que, se ela realmente processar a Ana Paula, a Ana Paula pode ser presa por injúria racial e responder um longo processo. Então, quer dizer, se está ruim que ela perdeu o emprego e perdeu a vaga na Gaviões da Fiel, pode piorar ainda mais. E, gente, olha, a gente fica até irritada de ouvir, mas a gente tem que mostrar esse áudio, tá? Vamos ouvir. Você gosta de cabelo duro, Cate? Eu não sabia que você gostava de mina do cabelo duro. Você gosta de mina do cabelo duro? Cabelo duro, você gosta? Você gosta de mina do cabelo duro, de neguinha? Você gosta de neguinha? Não, não é assim. Porque isso aí é neguinha, né? Alguém ali, ou o pai ou a mãe, veio da África. Gente, é incrível, né? Essa é a nota da Band? Essa é a nota da Band, que desligou ela. Ela participava de um quadro, né? Todos os dias à tarde, na Band FM. Ela fazia parte aí do grupo Bandeirantes de Comunicação. E também um comunicado da Gaviões da Fiel, que ela não faz mais parte. Ela que era, se eu não me engano, madrina, ela não era rainha de bateria, né? Ela era destaque ali, que ela ia... Musa, né? Musa, musa da escola. Musa da escola. Então, ela não está mais na escola. Até a irmã dela veio a público também falar. Gente, ninguém concorda com isso. E é claro, agora ela está sofrendo consequências e vai sofrer mais consequências ainda se a menina realmente continuar com esse processo, ela pode ser até presa. É, mesmo que tenha sido uma crise de ciúmes, um descontrole, um ataque que ela teve, é realmente isso. Nada justifica o que ela disse. O que ela disse, o que ela falou, o rapaz ali alega que teria perdido o telefone com essas gravações. Não sabemos também se ele soltou isso na mídia, né? Também não, não sabemos isso. Se ele soltou isso na mídia pra todo mundo ver como que foi a reação dela, já que o relacionamento dos dois, segundo ele era tóxico, ela é um pouco agressiva nas palavras, mas ela também teria feito um boletim de ocorrência contra ele. Então, o relacionamento deles realmente estava desgastado, em poucos meses aconteceu tudo isso. Ele alegou também que a família dela não aceitava o relacionamento deles, porque ela foi noiva durante muitos anos, Ana Paula, inclusive com um, eu acho que ele é diretor de marketing, de propagandas, inclusive ela vinha muito aqui pra região em Fernandópolis, que a família dele é daqui, ela terminou esse relacionamento e começou a namorar o Catê. E aconteceu tudo isso, ou seja, ela não quis se pronunciar, a mãe dela disse que ela estava no hospital, até mandou uma foto pra vários sites aí de fofocas, falando que ela estava no hospital, que ela está passando muito mal e que não vai comentar ainda sobre o assunto. Mas, olha, Ana, tá difícil. E só pra gente encerrar também, eu vi um vídeo aí da Nanda, eu vi um vídeo da Nanda também, ela deu um depoimento falando que ela não ligou pro que aconteceu. E a Nanda é linda, hein? Que isso não a afetou, que bom, que não a afetou mesmo. E a Nanda é uma pessoa evoluída e muito bonita, por sinal. Bom, rápido intervalo, aqui na nossa Hora da Venenosa, já já a gente volta, estamos aqui te esperando. Beijo. Já voltamos e tem novidade, como sempre, na tela da Record no ano que vem, vem aí mais uma superprodução, né? E isso, Paulo, o Apóstolo, é a nova superprodução da Record com estreia para o ano que vem. O elenco se reuniu em um hotel no Rio de Janeiro para comemorar o início das gravações. A superprodução bíblica de Cristiane Cardoso, com grande elenco e Murilo César como protagonista. Todo mundo superanimado para começar essas gravações, dessa história maravilhosa e é mais um sucesso, com certeza, aqui da Record e promete muito para o próximo ano. Eu já estou aí aguardando e curiosa essa história aí, ó, incrível. Paulo, o Apóstolo. Várias novidades, né, para 2025 aqui na casa. Com certeza, essa é uma delas e que está prometendo, ó, muito. Gente, é uma superprodução mesmo. Ó, eu fico encantada com os figurinos, né? Nossa, demais, né? Com toda a produção, né? A gente fica encantada porque aquela imagem de cinema, são aqueles locais, aquela estrutura que eles montam também para essa superprodução. Parece que você está lá, né? Você viaja, é uma viagem no tempo, né? É uma viagem no tempo. É uma viagem no tempo. Eu acho que... E é tudo tão real, né? O trabalho do ator é um trabalho muito difícil de atuação. Só que principalmente nesse tipo de produção, eles atuam muito com o olhar, né? Não só com as falas, com aquele figurino. Eu acho que deve ser, assim, muito complicado você fazer todo esse laboratório para chegar até essa superprodução. Gente, é um trabalho de muitas pessoas para que você aí de casa tenha o melhor aqui na Record. É o que sempre, é claro, o pessoal costuma passar e levar até você, o telespectador. Ah, e para o público é um presente. Olha, é um presente realmente. Para quem ama novela bíblica, bom, você sabe, né? Na Record não tem para ninguém. Vamos falar do Frejá. Vamos. O Frejá teve o som dele cortado em um show do Lenny Kravitz e foi expulso do palco. Isso. Por conta disso. Conta para a gente, o que aconteceu? Bom, o Frejá ficou bravo? Rolou o maior desrespeito com o Frejá, que era vocalista do Barão Vermelho, lembra? Ele tocou na abertura do show do cantor americano do Lenny em São Paulo nesse final de semana. O show do Frejá foi interrompido na última música, cortaram o som, não deixaram ele terminar e ainda expulsaram ele do palco. Gente, indignado, ele fez um comunicado nas redes sociais e disse assim, que está arrasado. Inclusive, músicos brasileiros prestaram homenagem a ele, colocaram comentários ali, dando o maior apoio. E o público também apoiou ele. Vamos ver o vídeo na hora, a reação do público, viu? E o público também apoiou ele. Que agressividade da equipe, né? Mas eu não entendi. Não combinaram com o Frejá? Então, o Frejá... Por que fizeram isso depois? Ele foi fazer o show de abertura, né? Sempre quanto tem, principalmente o cantor muito famoso, outros cantores fazem abertura. Mas será que ele passou do tempo do show, da participação dele? Eu acho que eles acharam que ele passou do tempo e aí o que ele fez? Eles fizeram cortar o som dele na última música e tiraram ele do palco, gente. Olha só. Olha o Paulo Ricardo, a Zélia Duncan. Isso, todo mundo... O Tico Santa Cruz, todo mundo ficou do lado do Frejá. Dizendo que é um absurdo. O Frejá também fez essa postagem nas redes sociais, falou que estava indignado. Eu achei um desrespeito também. Se eles têm pontualidade britânica, ok. Entendeu? Que eles queriam que entrasse no horário. Mas tivesse avisado. O Frejá, termina rapidinho aí. Mandasse alguém avisar pra ele que a gente precisa montar o som. Não quer atrasar o show dele. Mas você precisa terminar. Agora, desligar o som e ainda, acima de tudo, tirar eles do palco foi um desrespeito, eu acho. E o Frejá é uma peça fundamental do rock brasileiro, né, gente? Faz parte da história do rock, né? Eu também não entendi. Eu tô pensando aqui que talvez combinaram tantas músicas. Será que ele foi cantar uma a mais? Mas o público tava curtindo também. Eu conversou com o público porque é o show, gente. Porque do nada cortar a música e tirar o cara do palco. Não dá pra cravar o tempo. Porque às vezes você conversa com o público e tudo bem. Eles falaram, ó, você sai do palco, vamos falar assim, meia-noite. Será meia-noite e cinco, meia-noite e dez, gente? Deixa o cara terminar. Ah, ficou feio. Ficou muito feio. Assim, às vezes o Lenin nem tava sabendo disso. Mas agora o povo vai pegar ranço do Lenin Kravitz também. Eu já peguei. E aí, alguém da produção dele que fez isso, né? O Lenin, às vezes, nem tava sabendo. Mas, no final das contas, quem leva a culpa é quem é o cantor, né? O famoso. Ai. Ai, é muito chato isso, gente. É triste. Não, é chato mesmo. Ai, deixa eu mandar um beijinho? Manda, manda. Mande um beijo pra quem? A Cida e o esposo dela, o Donizete, lá de Tanabi. Eu encontrei eles ontem e ela disse que nossa audiência em Tanabi, menina, é 100%. Todo mundo assiste lá. Um beijo pra você, pro seu esposo, toda a família e todo mundo aí de Tanabi. Cidade muito gostosa, maravilhosa e que as pessoas curtem muito a gente aqui, viu? Que gratidão, né? Beijo pra todos vocês aí de Tanabi. Beijo pra Dona Cida, pra Cida. Isso, pra Dona Cida, pro esposo dela, o seu Donizete. Beijo pra vocês. Grata pelo carinho, como sempre. Beijo. Vamos falar desse menino que eu levei um susto quando eu vi o videozinho nas redes sociais. É o Bernardo, né? Isso. O filho do Cristiano Araújo, que ele abriu uma caixa com os objetos do pai depois de nove anos. Ele tá com quantos anos, amiga? Hoje ele está com 11 anos e ele abriu pela primeira vez deste domingo essa caixa com pertences do pai, nove anos depois da morte do sertanejo. O menino tinha aí cerca de dois anos quando o Cristiano Araújo morreu em um acidente de carro. E agora ele celebrou a permissão da mãe, a Elisa Leite, que guardou alguns objetos especiais e dentre eles aí estava uma camisa, uma camiseta, né? Que o cantor usou no aniversário de dois anos do Bernardo e uma carta de Cristiano para a mãe do menino. E olha, não tem quem não se almoçoe, viu? Vamos ver. Vamos ver. Você pode ter tudo, mas se você não tem tempo pra sua maior criação, pra aquilo que valida a sua existência, que é a sua continuidade, que é seu filho, que você colocou no mundo, você não entendeu nada sobre a vida. Crie seu filho com amor. Afinal, pro mundo inteiro, você sempre vai ser apenas mais uma pessoa. E vai saber se um dia seremos nós, nem um beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, nem volta, o tempo se... Olha lá, ele com a camisa. Que lindo, ele com a camisa do pai? É, essa camisa. Eu vi que ele tá vendo a foto do álbum. Isso, do álbum. Aí o pai tá com a camisa dele. Do álbum dele no aniversário de dois aninhos. Ele também tinha uma camisa igual a do Cristiano, né? Isso, e agora ele vestiu a camisa que o pai usava. E assim, ele, gente, é a cara do pai. Tá um mocinho já, né? E que bacana que a mãe guardou isso por tanto tempo. Acho que foi uma homenagem muito bonita, né? Eu achei ele muito parecido também com o Cristiano. E de onde o pai dele estiver, vai estar feliz vendo isso. Eu achei ele muito parecido também, né? Eu achei que demorou pra ela dar essa caixa pra ele, né? É, talvez ela esperou... Esperou nove anos. É, talvez ela esperou o momento certo, ele amadureceu um pouquinho, né? E agora ele curtiu muito ver esses objetos do pai. E olha o sorrisão dele lá. Muito parecido. Muito. Tomara que seja cantor também, né? Tomara, é verdade. Que herde aí o talento do pai. Com certeza. O Nego do Borel. Ah, o Nego do Borel a gente vai trazer amanhã, né? Sim. Porque tem um babado, tem um babado do Nego do Borel que amanhã a gente conta aqui pra vocês. Hoje não vai dar tempo. Vamos trazer nossa enquete de novo? Vamos, bora lá. Qual o seu sabor de bolo favorito? A Luciane Lima. O meu bolo preferido é o bolo de pudim. Ah, é gostoso mesmo, Luciane. Eu amo pudim de leite condensado. É bom demais. E o bolo com pudim ainda? A Darly Souza. Boa tarde. Meu bolo favorito é de beijinho. Amo. Nossa, deve ser gostoso mesmo, hein? Hum, que delícia. Também já fiquei com vontade aqui. Ai, deu água na boca. Vitor Marques. Gosto de bolo de ninho com morango. Aqueles bem molhadinhos e gelado de preferência. Derrete na boca, né? É bom demais. Tô com você, Vitor. Beijo, querido. Beijo. A Regina de Rubinéia. A Regina de Rubinéia, olha só. Eu adoro bolo chocolatudo com morango. Chocolatudo deve ser muito morango com chocolate. É o bolo favorito da Tati. É? Da nossa editora, chocolatudo. Depois eu quero a receita, Tati. Você vai fazer? Você cozinha? Não, a Tati, a Tati, a Tati, deve ter a mão boa. Ana Queiroz de Catanduva. Agora a Tati não tá com tempo. Não, né? Pra fazer bolo. Josi, meu bolo favorito é de fubá com café bem quentinho. Que delícia. É coisa de vó isso e de mãe, né? Bom demais. Beijo, Ana. Sua lindeza. Vamos lá. Aparecida. Eu amo bolo de fubá. Beijos. Olha, bolo de fubá quentinho é bom demais, hein? Que delícia. Aparecida. Digão, hoje no dia do bolo, eu amo bolo de fubá cremoso que a mãe faz. É maravilhoso. Beijo, Digão. Ah, não tem igual, né? Bolo de mãe, né, Digão? Lucimara, boa tarde. Fiz ontem à noite de sobremesa bolo de chocolate. As crianças amam. Beijo maravilhosa. Olha lá que bolo delicioso. Manda um pedacinho, Lucimara. Beijo, Lúcio. Eu sou maravilhosa. Olha, hoje o tanto de mães e a mulherada toda que tava fazendo bolo. E mandou foto aqui pra mim, gente. Que bom. Josi, o melhor bolo é o da minha mãe, Delfina, de Fernandópolis. Que bolo lindo esse. Dá pra gente ir lá. Votuporanga e Paris está do lado. É lá de chocolate. Foi numa festa de aniversário o bolo. Adriana, marca aí. Com o tema aí da Mini. Marca aí um café, um bolinho da sua mãe. Vamos lá. O Silvio de Presidente Prudente. Boa tarde, lindez. É meu bolo preferido de chocolate amargo. Eu gosto também do bolo com chocolate meio amargo. Nossa, o bolo do Silvio só tem chocolate, hein? Só. Tá até derretendo. Olha, Silvio, você já comeu todo esse bolo, com certeza, hein? Mana, obrigada. Beijo, mana. Obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. Que agradeço. Uma tarde maravilhosa. Você fica agora com o programa Problemas e Soluções com o pastor Vinícius Sartório. Beijo, pastor. Pastor, aquela tarde abençoada pra você, pra toda a sua equipe. Amanhã, 11h50, a gente tá de volta. Vamos lá comer nosso bolo? Vamos, eu quero pedaço de bolo, hein? Vai. Almoçar, bora lá. Metade da marmita. Beijo. Quem com Deus? Metade da marmita. Combinado. Metade. Metade. Metade da marmita. Metade da marmita.